Amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Ó, tô prometendo pra vocês o vídeo com a minha placa de 100 mil inscritos, chegou ontem. Vou fazer, tá? Depois de tarde eu vou fazer, amanhã eu posto. Hoje eu quero postar uma coisa incrível. O melhor pra combater praga, coxonilha, pulgão, lagarta... Olha, vocês vão... Olha aqui o que que tá aqui, ó. Um litro d'água fervendo, tá? E o que que nós vamos usar, ó? Cebola. A gente vai aprender a fazer no vídeo de hoje uma calda de cebola pra combater as pragas da sua horta. Simples, barato, natural, caseiro. Tudo que você precisa pra você acabar com esses bichinhos aí da sua horta, tá bom? Vou mostrar pra vocês então. Se liga. Gente, olha só. O que que a gente vai fazer? Super fácil da gente fazer isso, tá? Ó, você vai juntar um punhadão assim, ó, cebola, casca de cebola, alho. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Colocando aqui. Colocar tudo aqui. Um punhadinho assim já tá bom. Pega uma colher aí pra mim. Ó, colocamos um punhadinho assim. Uma mãozada, tá? Uma mãozada cheia. E, ó, agora, ó, a gente vai... Eu já desliguei o fogo. E agora... Eu já desliguei o fogo e eu deixo ela esfriar assim, tá? Ó, vou deixar essa calda esfriar assim. O que que vai acontecer? Essa... Aqui atrás de mim, ó. Essa... Esse preparo não pode ser colocado direto. Você não pode fazer essa calda de cebola e aplicar direto na sua planta. Por quê? Porque ela vai ficar muito ácida. Ela vai tirar essas toxinas das cascas, do alho e da cebola. Vai ficar muito ácida. Se a gente aplica direto, você pode ter um risco de você danificar a sua planta e tal. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai diluir um por um. Então, uma parte do produto pra uma parte de água igual. Então, se você usar um litro do produto, você vai ter que usar... Na verdade, são dois, tá? Mas se tiver muito, mas muito infestado, você faz um por um. Porque daí tem que ficar forte. Eu faço dois por um. Então, pra cada um litro de produto, eu produzo mais dois litros de água junto. E aí eu tenho três litros de solução. Se você... Isso, eu faço no normal. Mas pra ficar forte o produto, você tem que ter um litro de produto e um litro de água. Tá? O que que nós vamos fazer agora? Vou coar esse... Eu vou tirar aquelas cascas e vou coar esse produto, tá? Vou deixar esfriar e vou fazer isso. Se liga. Gente, vira só como é que tá ficando. Ó, olha a cor que fica. Tá vendo? Um litro, tá? Ó, uma jarrinha. Um litro desse produto. Essa calda de cebola aqui, um litro, ela vai render, como eu falei pra vocês, três litros de solução. Você vai pegar... Eu vou pegar esse um litro e vou pegar mais dois litros de água e vou diluir, tá? Não pode aplicar direto. Ah, Jônia, se eu quiser fazer... Se eu quiser fazer um preventivo só, eu não tenho nada na minha horta, não apareceu coxonilha, não tem lagarta, não tem pulgão. Quero só fazer... Aí você faz por quatro. Aí você faz um por quatro. Ou seja, uma parte igual do produto da calda de cebola pra três partes... Pra quatro partes de água. Então, se eu usar um litro de calda de cebola, eu vou usar quatro litros de água. Isso pra fazer preventivo, tá? Gente... Ah, mas fiquei em dúvida. Volta no início do vídeo. A gente pegou um punhadão de coisa pra um litro d'água. Ferveu. Ficou isso aqui, ó. Essa é a cor que tem que ficar, tá? Essa é a cor. Ficou com essa cor aí, você deixa esfriar. Esfriou, você vai fazer essa... Vai diluir com a água. Pode até deixar a cebola, as coisas ali, pra deixar mais forte. Depois, você pega essas cascas, não precisa jogar fora. Joga na composteira, joga na horta, não tem problema. Vai virar adubo, tá? E borrifa nas plantas. Quanto mais atacado tiver, menos é a proporção de água. E aí você faz um litro pra dois litros de água. Você vai ter três litros de solução. Borrifa em tudo, tá bom? Se você tiver dúvida, alguma coisa, coloca aqui embaixo. Deixa pra mim, tá? Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Toda semana tem novos vídeos. E não esqueça que tem uma playlist aqui completa. Curso de Horta em Vasos. Tem uma playlist aqui, gratuito. Você entra aqui embaixo. Outra coisa, não esquece de ativar o sininho pra você receber as notificações de todos os vídeos novos. Tá bom? Então, beijo no coração. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Calda de cebola, um dos melhores. Aplica na sua planta que você vai ver. Beijo. Valeu, gente. Tchau, gente.